Goiânia, 19 de novembro de 2010 Abre essa porta e entra Na mesma casa onde eu moro A mesa que me alimenta A telha esquenta e cobre Quando de noite ela vem e se deita A gente pensa que escolhe Tá massa, tá show! Maravilha! Maravilhoso você, um talento Um best-forço por Deus! Amei! Não dupe! Obrigada! Então, meu, por favor, continue sendo que você é É só isso que eu te peço A abelha nasce e morre E a cera que ela engendra Acende a luz quando escorre Da vela de violino Da vela de violino